É o Cruzeiro do técnico Vanderlei Luxemburgo, o técnico Vanderlei Luxemburgo tá na concentração do Cruzeiro sabendo que é mais uma decisão pro time Celeste na Série B do Campeonato Brasileiro e querendo aproveitar, claro, o embalo depois da grande vitória na sexta-feira no Couto Pereira em Curitiba, os três a zero sobre o Coxa, o líder da Série B e hoje é o vice-líder da competição pela frente, então mais um duelo importantíssimo, jogo grande pro Cruzeiro, na partida do turno, o Cruzeiro empatou por três a três, com dois gols do Marcelo Moreno e um gol contra do zagueiro Gilvan na jogada do Bruno José, no finalzinho é que o Botafogo empatou com o Xai o Xai que fez os três gols do Botafogo jogador muito perigoso, daqui a pouco fala o Rubens Júnior sobre o time do técnico Anderson Moreira, mas o Vanderlei tem passado aquela ideia de ir jogo a jogo, faltando vinte e sete pontos em disputa, Cruzeiro tem trinta e oito, precisaria de uma campanha impecável, oito vitórias em nove jogos pra quem sabe sonhar com acesso, então por isso o Vanderlei tá falando, encara o Botafogo, tenta vencer, se vencer aí pensa no Havaí que é o jogo da sequência, o Havaí terceiro colocado, a tabela colocou pro Cruzeiro o líder, o vice-líder e o terceiro colocado em sequência, os três jogos do Cruzeiro, um já foi a vitória sobre o líder Coritiba, o time tá concentrado desde ontem na toca da Raposa dois, são vinte e três atletas relacionados, ontem o Tiago Reis acompanhou toda a preparação, o último treinamento, a informação é que não teve aquele trabalho tático e a gente explica porquê, Cruzeiro jogou sexta, um jogo pesado, pegado contra o Coxa, voltou no sábado, treinou domingo e ontem apenas, então dois dias, é mais naquele, como diz o Vanderlei, o pijama training pra recuperar, pra descansar, pra ter condição, agora depois desse jogo, aí sim o Cruzeiro terá dez dias pra se preparar pro duelo contra o Havaí, terá muito tempo, já que o Cruzeiro está neste momento, abrindo a rodada trinta da série B. Sobre os vinte e três relacionados, não apareceram na lista, Wellington Nem e o Marcinho, o Marcinho ainda reclama de um incômodo no pé direito, pro jogo contra o Havaí, vai estar à disposição e o Wellington Nem vem fazendo um trabalho especial de preparação física, também pro duelo contra o Havaí, deve estar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo, Ramon e Ariel Cabral, ausências na lista, porque vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, mas foi até manchete aqui no Rádio Esportes, o Bruno José está relacionado e ao que tudo indica, vai pro jogo, assim como atuou contra o Coritiba, quase um tempo, quem sabe ele aguente um tempo neste duelo contra o Botafogo e depois pode ser substituído na sequência da partida, mas começar o jogo é importante, ele até não brilhou como outros do ataque diante do Coritiba, mas sempre que teve chance levou perigo, de qualquer forma, o Vanderlei só define isso no vestiário, uma hora antes da bola rolar, oito e meia dentro do programa Bastidores, a gente vem com a escalação oficial do Cruzeiro, por falar até no programa Bastidores, hoje o nosso Tiago Reis no comando vai receber o Fabrício Volante, que foi de muita história aqui no Cruzeiro, atuou nos anos de dois mil e oito, dois mil e nove, dois mil e dez e dois mil e onze e o Fabrício vai contar muita coisa, o torcedor do Cruzeiro gosta, então já fica o convite pra acompanhar o Bastidores hoje com o nosso Tiago Reis recebendo o Fabrício diretamente o Bastidores do Independência, se o Bruno José jogar, o Vanderlei deve fazer apenas a alteração na zaga, sem o Ramon, ao que tudo indica, o Léo Santos está à frente do Rodolfo, são os dois de opção, pode começar o Léo Santos, então quem sabe um Cruzeiro pra encarar o Batafogo com Fábio, Rômulo na lateral direita, Léo Santos, Eduardo Broc e Matheus Pereira, Adriano, Lucas Ventura, o Nonoca e Giovanni, Bruno José, Vitor Lec e Tiago, fica a dúvida quanto ao Vitor Lec, daqui a pouco vamos passar os vinte e três relacionados, mas primeiro eu quero saber do Botafogo, o time da Estrela Solitária, como que vem pra esse compromisso? Bom dia Rubens. Bom dia Samuca, um abraço pra você, pra quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia, pois é, esse Botafogo que está na vice-liderança da competição, tem cinquenta e um pontos na caça ao líder Coritiba e que trabalho vem fazendo o técnico Enderson Moreira que assumiu a equipe com apenas treze pontos, agora já tem cinquenta e um, vem de vitória sobre o CRB, anteriormente um susto, uma derrota pro Havaí, empate contra o Vitória, mas quer mesmo se consolidar no G quatro e conquistar o acesso e também o título da competição, quando o sinal eletrônico da Itatiaia marca onze e quarenta e cinco e o técnico Enderson Moreira que conta hoje com a volta do Diego Loureiro e também do Daniel Borges poupados na rodada passada, assim também como o Carlinhos, o restante da equipe ele faz a manutenção, a equipe concentrada neste momento, uma provável escalação pra esta noite, que pode ter Diego Loureiro, Daniel Borges, Carly, Canu e Carlinhos, o meu campo com Barreto, Oyama e Chai, de olho no Chai, que deitou e rolou no jogo do turno com Marco Antônio, o Arley e Navarro, o Chai, você citou Samuel, jogador de trinta anos, chegou emprestado pela portuguesa do Rio, vem fazendo uma excelente temporada, tanto é que já renovou com o Botafogo até dois mil e vinte e quatro, ele que foi revelado pelo bom sucesso e passou pelo futebol da Tailândia, uma grata surpresa na equipe carioca e de olho nele, Samuca. É isso, jogador que leva perigo sempre. Onze e quarenta e seis, o Alexandre Simões, é aquele jogo que se você, assim como foi contra o Coritiba, se vence, pega ainda mais embalo neste momento de série B, Cruzeiro que ainda não venceu três partidas consecutivas, isso pode acontecer pela primeira vez e é jogo que dá ainda mais moral, dependendo do resultado, por causa de quem está pela frente, o Botafogo, que tem uma campanha impecável com o técnico Enderson Moreira e Simões, bom dia. Bom dia, Samuel, um abraço à torcida cruzeirense e o mais interessante, Samuel, que o Cruzeiro busca essa terceira vitória consecutiva pela primeira vez nessa série B dois mil e vinte e um, exatamente contra o treinador que foi o único a conseguir uma sequência de três vitórias com o Cruzeiro na competição, isso somando as duas edições, dois mil e vinte e dois mil e vinte e um. O início do Cruzeiro na série B dois mil e vinte, ele bateu o Botafogo de Ribeirão Preto, o Guarani e o Figueirense, naquele momento tinha que pagar seis pontos a FIFA e após a terceira rodada já estava positivado, né? Já tinha três pontos na na tabela de classificação. Agora encara este mesmo Enderson Moreira, colocando Botafogo aí na vice-liderança da série B e é um jogo, Samuel, que muda o patamar do Cruzeiro na competição em caso de vitória. Não que a gente possa dizer que o Cruzeiro vai ficar próximo do acesso, porque isso é uma possibilidade muito remota, mas de toda forma o Cruzeiro vencendo, ultrapassando a barreira dos quarenta pontos, pelo menos aquele risco, aquela preocupação com a chamada zona da confusão, que o Luxemburgo gosta de dizer muito, fica no passado, né Samuel? Exato, vai a quarenta e um pontos, como você disse, a rodada última que já foi muito positiva, né Samuel? Esse Cruzeiro abriu oito pontos em relação ao Londrina e lá na parte de cima dez pontos, ainda bem distante do G4 e com vinte e sete apenas em disputa, por isso a gente fala que precisaria de uma campanha impecável. Vamos lá, os vinte e três jogadores relacionados, goleiros Fábio e Lucas França, laterais, Raul Cáceres, Jean Vitor e Matheus Pereira, Jean reaparece, zagueiros, Eduardo Broc, Léo Santos, Rodolfo e Joseph, Joseph também reaparece, volantes, Adriano, Lucas Ventura e Rômulo, Meias, Marco Antônio, Claudinho e Giovanni e atacantes, Bruno José, Tiago, Vitor Leque, Rafael Sobres, Dudu, Felipe Augusto, Quequé e Vitor Roque, garoto Vitor Roque, dezesseis anos, mais uma vez relacionado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, ficou no banco lá no Couto Pereira em Curitiba e agora reaparece na lista. O duelo de hoje à noite que terá o Independência com bom público, cerca aí de cinco mil e quinhentos torcedores, Cruzeiro abriu apenas o anel inferior do Independência, Pitangui, Esmênia e também o setor Minas que é atrás do gol, tem a área VIP um pouco mais acima, então os ingressos esgotados, Cruzeiro começou a venda no dia do jogo contra o Curitiba, nas últimas horas a venda esquentou, esquentou bastante e os ingressos então esgotados pra esta partida, lembrando daquele protocolo, chegar cedo ao Independência, porque os portões eles se fecham uma hora antes da bola rolar, oito e meia da noite, então a turma que vai ao estádio chegar cedo e com o teste de covid com resultado negativo, é o protocolo mesmo pra quem tem duas doses da vacina ou a dose única pra criança também, todo mundo precisa apresentar o teste negativo pra covid-dezenove, o Cruzeiro contando com o seu torcedor neste momento, é jogo importantíssimo, o duelo contra o Botafogo, as nove e meia da noite, com o nosso vibrante Alberto Rodrigues, é o Cruzeiro, quem sabe pra vencer a terceira seguida, pela primeira vez, como disse Simões, nesta série B, até agora, Cruzeiro, desde este resultado que o Simões citou, do Enderson em dois mil e vinte, nas três primeiras rodadas, o máximo que aconteceu, duas vitórias seguidas, então agora quem sabe, fazendo a trinca pra se afastar de vez, da parte de baixo da tabela e seguir sonhando, claro, com o G quatro da série B, daqui a pouco Milton, eu volto com mais do time azul, com mais do Cruzeiro.